Ok, então pessoal, então vamos pegar esse cara de cá Vamos vir No painel de criação Standard Esfera Certo? Vista de lado Vamos criar aqui Isso, é quatro, uns tem três, alguns tem quatro Mas basicamente é quatro Fininhas de quatro Então a gente pode vir e perceber Topo, por favor Posicionar em cima Zer e zoom Ele tem que passar, né gente Então Aumentar a escala pra ele passar Perfurar Tá, vista de lado Vou fazer assim, eu vou diminuir um pouco a escala Perspectiva Vou aumentar assim Pra ele passar de assim Entenderam? Vista de lado Vou colocar ele aqui Um Mais três Aí, tia E aqui sim eu vou utilizar a ferramenta do array, né Então salvar Vou vir ali no Line Desculpa, no círculo Aqui até aqui Vamos posicionar o mais no meio Tá? Vamos pegar os objetos aqui Grupo A S Pode ser Só pra agora, né Que a gente vai utilizar A linha tanto faz Na verdade O local onde ela fica A gente só precisa ver ela Pra poder pegar aqui O spacing tool Então selecionar Os pontos ali, né Vamos pegar O pique E vamos pegar Aquela linha Tá? Vamos desmarcar as opções E daí temos que cuidar Quantos que a gente quer aqui Tá? Quantos carinhas que a gente vai trabalhar Vamos pegar isso aqui Vamos jogar pra frente Vista de lado Que a gente vai vendo aqui Em tempo real já, né Então vamos aumentar Ué, o que que tá dando Perspectiva? Ah, ele tá copiando o círculo agora Tá, vamos fechar aqui Vamos pegar ele de novo Pique patch Aqui Certo Vista de lado E vamos aumentar Agora sim Vamos aumentar Vamos utilizar Vamos utilizando Uma Cadê? Aí uma rotação Aí chega um ponto Que ele não vai achar Vamos deixar Então no zero Só vamos aumentar A quantidade aqui Vamos marcar aqui Start Pra ele começar Um pouquinho mais pra lá E no end Pra ele começar Um pouco mais pra cá Ok Ok Vamos rotacionar Agora Esse ali que é o principal Podemos deletar, né Tem alguns aqui Que ficaram sobrepostos, né Deixa eu colocar Deixa eu colocar Deixa eu colocar pra cá Mover um pouco mais pra cá Também É só ajustes, né Ah, ele tem que tá assim Sempre assim Como é que ele tá ali? Assim, né Vamos fazer um design Meio que livre aqui agora Assim 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 De vez em quando Tem que se virar De outras formas De outras formas, né Pessoal Aqui Depois Depois Como vai estar em perspectiva Vamos perceber o alinhamento Bem correto Tá Então não tem problema Aqui 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 Vamos virar mais Pra cá Pra cá Fazendo alguns ajustes Vamos voltar todos eles Meio que pra dentro, né Daí fica melhor de alinhar Aí Já tá dando um design agora melhor, né Pra cá Pra cá Vamos fazer mais uma cópia Pra cá Mais uma Mais uma Só Espaçar um pouco melhor Então tá aí Agora a gente pode fechar Podemos pegar Aí Podemos pegar essa linha de cá Deletar E Esses elementos Aqui Ainda bem que ficaram Bicados Assim, né Selecionamos Perspectiva Esse e esse Alt Que É tudo um conjunto, né Vamos posicionar Todos eles Pra trás Pra cortar O nosso objeto Pegamos ele Vimos aqui no Geometria Geometria, né Pegamos Composições Do objeto Pro Boolean Pique E Clicar em cima Das bolinhas Cuidado pra não errar, né Ó O PC já tá pesando Então já vou salvar Vamos continuar Clicando nas bolinhas Que ele tá criando O furo Pro Pro nosso disco, né Então aqui Aqui Isso aqui exige Muita memória Do computador Por isso que ele Trava Que ele Precisa ler, né Esse Esse Este 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 Vai lá computador Só mais um Não trava nessa hora Pelo amor de Deus Esse E esse Último Pronto Fechou o nosso Pique, né Espero que ele Não usou E tudo isso aqui Depois Vamos fechar Tá ali O nosso Resultado final Podemos Girar e colocar Uma parte mais Bonitinha Pro lado de cima Aqui Então é tudo ilusão Né pessoal Feito isso Podemos encerrar Por aqui Esta aula E na próxima A gente continua Então um abraço E até lá